Influenciadora gêna revolta ao revelar a morte do marido dançando do Tik Tok. Jesse Ayers virou alvo de crítica nas redes sociais depois de publicar um vídeo falando sobre a morte do seu marido. No registro, a influenciadora aparece dançando e revela que a amada foi morte por uma bala perdida. Há oito anos, um homem atirou e matou meu marido. Eu estava no terceiro dia de pós-parto. Onze meses depois, o homem que atirou foi condenado por homicídio culposto, disse ela na postagem. Ela ainda falou que na época sofreu muito com a pena do marido. No dia que de sua sensação, eu fiz o discurso e contei a ele a nossa história de amor. E também disse que se um dia ele se sentisse com pena de si mesmo para se lembrar do meu rosto, continua sendo um dos momentos de maior orgulho da minha vida, contou. O vídeo repercutiu no Twitter e alguns usuários ficaram revoltados com a postura da influenciadora. Eu nunca entendi por que alguém aparece dançando sobre algo tão traumático. Se alguém dançar sobre a história da minha morte, eu volto para assombrar, disse um. O que choca é ela ainda se chamar de viúva. O nome do usuário dela é viúva cantora. Mesmo estado casada novamente e com filhos com um novo marido, pontuou o outro.